Ano passado trouxe dificuldade nessa parte? Página 5, exercício 10, 20. É isso, não é, Ráfego? 10, 20. Um projétil de 20 gramas com velocidade de 240 metros por segundo. Uma derrota, minha filha, meu Deus, desculpa, galera. Física A, volume 4 para 5. Obrigado. A força resultante, não, não, não. Um projétil de 20 gramas, então, peraí, M igual a 20 gramas. Perigoso esse gramas, hein? Com velocidade de 240 metros por segundo. 240 metros por segundo. Atinge o tronco de uma árvore e nele penetra uma certa distância até parar. Sabendo que o projétil penetrou 18 centímetros no tronco de árvore, então, ΔD igual a 18 centímetros. Determine o valor Fm da força de resistência que o tronco oferece à penetração do projétil. Tudo a ver com a tua pergunta que tu fez, moça, hoje, como é que determina a força de impacto entre dois objetos, né? Esse é um ótimo exemplo onde nós vamos calcular a força que a bala recebe do tronco e, portanto, o que o tronco faz na bala quando se atira no tronco de uma árvore. Muito legal essa brincadeira de atirar no tronco de árvore. Olha só, como é que nós vamos fazer essa brincadeira. Eu posso calcular a energia cinética que a bala tem? Pode. Se é a massa do projétil e a velocidade do projétil. Concordas que toda essa energia cinética vai ser dissipada pela força que a árvore faz? Então, após a bala parar, a energia cinética vai ser zero. Então, a força que a árvore fez na bala é que fez ela parar. E como nós sabemos que o trabalho é igual à variação da energia cinética, a gente vai conseguir calcular o trabalho. E já que o trabalho é força vezes distância, e eu sei a distância que penetrou na árvore, eu vou calcular a força que a árvore fez na bala. Olha que bonito. Então, primeiro, energia cinética da bala. M V ao quadrado sobre dois. Energia cinética da bala, 0,02, 1, 2, 3. Para passar para quilograma, né? Dividir por mil. 1, 2, 3, pulinhos para a esquerda. Passar para quilograma. Para ser sempre quilograma. Sempre sistema internacional de unidades. Velocidade da bala, 240 ao quadrado sobre dois. Energia cinética igual, 0,02 dividido para dois, 0,01. 24 vezes 24, 16, vai 1, 8, mais 1, 9, 8, 2 vezes 2, 4, igual a 576. Com dois zerinhos, né? Um de cada 240. E esses dois zeros vão eliminar o 0,01. Então, a energia cinética inicial do projétil é 576 joules. Nós sabemos que o teorema da energia cinética nos diz que trabalho é igual a variação da energia cinética. Ou seja, trabalho é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Trabalho é igual a energia cinética final é 0 porque a bala parou. E a inicial nós calculamos. E como é que se calcula trabalho? Força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. A força, eu quero saber. A distância que o projétil penetrou, 0,18 metros. Perigosas unidades, hein? Cosseno. Agora eu quero ver qual é o ângulo entre a força que a árvore faz na bala e o deslocamento da bala, do projétil, dentro da árvore. O ângulo entre o deslocamento da bala e a força que o tronco da árvore faz. Então, aqui está o projétil, né? Certo? Então, o projétil penetra na árvore, quer dizer que ele foi pra lá. E pra onde que a árvore fez força? Isso, a árvore fez força no sentido oposto. O ângulo é 180 graus. Cosseno. É o contrário, né, galera? Se a bala parou, a árvore não pode empurrar a bala pra frente, né? Pelo amor de Deus. Imagina. Certo? Não, não. Então, tu vê, às vezes, o cara faz uma pergunta que parece um absurdo. Como é que eu vou pular esse ângulo, meu Deus? Mas é que o teu cérebro nunca fez aquilo. Aí ele fica apavorado, ele não sabe como agir. Mas tu para pra pensar um pouquinho, o mistério desaparece. F eu quero descobrir. Quanto é que é o cosseno de 180? Menos 1. Então, menos 1 vezes 0,18 dá menos 0,18. Tá multiplicando, passa. Dividindo. Menos com menos vai dar mais. E agora nós vamos fazer essa bela divisão pra achar força. Você vai dar o valor desses cossenos de 180? Não, já passa. Você já vira um... É, não, mas pode ir, posso sim. Já vira um circuito trigonométrico? Sim. Tá liberado. Posso usar cosseno a hora que eu quiser e não sou obrigado a fornecer. Tu vê, cara, como a matemática, né? Tu precisa da matemática pra física no vestibular. Tá? Então, vocês têm que saber, sim, se aparecer um cosseno. Não que vá aparecer. Tá? Mas eu já me sinto à vontade de colocar um cosseno de 180. E tu tem que lembrar como é que acha isso da matemática. Sem dúvidas. 576 dividido por 0,18. Igual as casas, elimina vírgula. Vírgula, zero, zero. Tchau, vírgula, bom, bora. E pronto. Quanto? 3 vezes 8 e 24, vai 2, 3, 4, 5. Sobra 3, abaixa o 6. 2 vezes 18 e 36, sobra 0. Aqueles dois zeros que sobraram. Pô, entendi por que que penetra a bala na árvore. Porque é uma força de 3200 newtons atuando. E numa pequena região do tamanho da bala. Então tu imagina apoiar 320 quilos em ti com uma coisa mais fina que um dedo. Claro que vai atravessar o corpo do cara, né? A pressão fica muito alta. Certo? Beleza, professor? Então olha a violência da força que a bala produz. Agora pode ter certeza, hein? Na hora do tiro, uma força ainda maior atuou no ombro do cara que deu esse tiro, né? Concorda isso comigo? Não pode vir do além essa força, né? E o tempo de contato do ombro, da espingarda com o ombro do atirador, é mais curto, teoricamente, do que o tempo que a bala fica penetrando, né? Certo? Porque a bala dentro da árvore ela está desacelerando, né? Certo? A vesícula penetra. Enquanto a bala dentro do cano está acelerando, certo? A gente só não podia encostar a ponto de os gases que empurram o chumbo, né? Os gases se expandem e o gás se expande e empurra o chumbo. Se tu encostar efetivamente o cano da arma contra o alvo, tu vai diminuir a capacidade dos gases saírem, diminuindo a velocidade da bala, não a ponto de não penetrar, né? Isso, ela acelera basicamente dentro do tubo, né? Dentro do cano. Então, o que importa é a saída dos gases estar liberado, certo? Então, se você, quando a bala entra na árvore, ele deixa um espaço vazio, né? Para onde é que vai aquela madeira que estava ali? Ah, interessante, interessante. Boa parte dela fica comprimida lá no chumbo e parte dela fica para os lados. Ocorre uma série de fenômenos. Se a gente for olhar, a deformação que ocorre na árvore é uma coisa bem delicada de se estudar, né? E depende do tipo de bala, certo? Uma bala de ponta louca vai se expandir à medida que for entrando, né? Destruindo muito mais em toda aquela situação. Tinha gabarito ou era discursiva? Acho que era discursiva. Era discursiva? Vamos lá. Show, cara. Vamos fazer. Um abraço.